Compreensão Número 1 Estou um pouco resfriada. Número 2 José está um pouco resfriado. Número 3 José se sente um pouco cansado. Número 4 Eu estou muito cansada. Número 5 O senhor se sente bem? Número 6 O senhor se sente cansado? Número 7 O senhor ainda está resfriado? Número 8 O senhor está com fome? Número 9 Está chovendo ainda? Número 10 Parece que está chovendo outra vez. Número 11 Parece que vai chover amanhã. Número 12 Parece que não vai chover hoje. Número 13 O senhor acha que vai chover hoje? Número 14 O senhor acha que eles moram longe? Número 15 Moram perto do túnel. Número 16 Trabalham longe da cidade. Número 17 O túnel fica perto. Número 18 O túnel fica perto da embaixada americana. Número 19 Eu moro perto da Iara. Número 20 É perto? Número 21 Não, não é perto. É longe. Número 22 Onde as senhoras trabalham? Número 23 Onde a senhora pratica inglês? Número 24 Onde a senhora está? Número 25 Estou no Leme. Número 26 É lógico. O tráfego está horrível hoje. 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 O tráfego está horrível hoje.